Se a saudade não fosse assim, nem tão grande fosse a solidão Música 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 e outras conquistas para o município de Mauá da Serra. Antes mesmo do evento ocorrer, terminar, o prefeito já falava na nossa reportagem sobre essas conquistas que seriam entregues. Nós vamos estar entregando aqui, nesses 120 dias, vamos nos colocar aqui de administração pública, a gente vai estar entregando na festa três veículos novos que a gente está adquirindo e que vai ser colocado à disposição da saúde, que nós temos hoje três UBS aqui em Mauá. Vai colocar um carro desse para cada UBS para transportar os nossos pacientes. Também vamos estar entregando um ônibus novo, que está chegando também amanhã, com capacidade de 50 e poucos lugares, 56 lugares, se não me engano, que vai ser colocado no transporte escolar para os nossos alunos. A gente mandou também reformar uma pá carregadeira, que também vai estar sendo entregue agora, e o asfalto do conjunto Inacir Santana, que provavelmente entre hoje até amanhã a gente vai estar terminando esse asfalto, o pessoal já está trabalhando aqui já faz umas três, quatro semanas, e agora, se Deus quiser, até amanhã ele termina, a gente vai estar entregando também. E vai estar assinando também algumas ordens de serviço nessa festa, que é, por exemplo, o asfalto da Vila Maria. É um sonho do pessoal de descer o asfalto desde a Igreja Católica, ali pela Avenida 15 de Novembro, até o conjunto, vai ser todo asfaltado. É uma verba de 250 mil que vai ser investido, e mais uma parte do município, essa de Brasília, de 250, e mais uma parte do município que vai ser investido nessa pavimentação. Também vamos fazer uma autorização para adquirir uniformes para todas as crianças aqui, todos os nossos alunos da rede municipal de ensino. Também, a gente conseguiu, essa semana passada agora, entregar um projeto na Coabar, onde o município de Mauá da Serra foi contemplado com 50 cabos. E estamos também comemorando aqui a duplicação da rodovia, da BR-376, que no início da gestão era com um cruzamento só. Hoje, graças a Deus, o governador já nos sinalizou aqui que vai ter dois cruzamentos em desnível, vai ter também passarela. Passarela, então a gente foi bem contemplado com a questão da duplicação da rodovia, que é uma das coisas que a gente também está comemorando. E também estamos autorizando, de novo aqui, para ser feita uma reforma na escola de ensino integral, no Sem Margem. A gente vai estar também, já estamos com o dinheiro na conta, e a gente vai reformar aquela escola para reabrir ela e colocar, implantar de novo o sistema de ensino integral para as nossas crianças. Agora, Hermes, quando você assumiu o município, com em meio a uma crise que afeta todo o Brasil, uma das maiores crises já vividas aí pelas prefeituras do Brasil, município de maior da Serra com dificuldade, acho que nem o Hermes acreditava que com 120 dias, com 130 dias, tudo isso seria possível. Mas é aquele trabalho sincero, sério, sendo franco com a população, o município tem dificuldades, principalmente nos recursos livres, mas a luta tem sido grande para que tudo isso possa acontecer, né? Com certeza, a gente teve momentos aqui de dificuldades muito grandes, a gente teve dificuldades mesmo sérias, porque na verdade a gente herdou uma dívida grande, que não estava contabilizada, a gente está fazendo parcelamento dessa dívida, mas graças a Deus, graças a um trabalho que a gente levanta aqui de manhã a cedo, fica aqui até de noite, trabalha todos os dias, graças aos nossos apoios, que é um conhecimento que a gente tem político, graças a Deus que tem um nome a fizer lá e as pessoas respeitam a gente, então a gente conseguiu aí grandes coisas aí com o nosso governo, com o nosso governador, com o Beto Richa, o filho dele, o Marcelo, que vai estar aqui na festa, nos ajudou bastante, o deputado Sérgio Sousa, o deputado Alex Sanziani, então foram vários companheiros que estiveram conosco aqui nesses dias, nesses 100 primeiros, 120 dias de primeiros de serviço aqui em Mauá, e graças a Deus e a esses apoios, a gente conseguiu aqui já estar comemorando aqui algumas conquistas e também já finalizando algumas conquistas que a gente vai fazer ao longo desse 2017 aqui para o nosso povo. Aí, conforme prometido pelo prefeito, foi desta forma que aconteceu, no primeiro dia foram feitos os anúncios, os maquinários ficaram expostos lá na festa no município de Mauá da Serra, foi uma festa ali para a comunidade, nós acompanhamos, vamos lá no final de semana, no sábado, para apresentar o César e Paulinho. Obrigado, prefeito, pelo convite e pela festa, comemorando o aniversário do município de Mauá da Serra. Se a saudade não fosse assim, nem tão grande fosse a solidão, Se a saudade não fosse assim, nem tão grande fossem caros, Eram, eram eram eram. Mais sem vagas, mais sem formas, mais sem caliente Mais sem a roupa, em a roça, mais é do poder Mais sem que eu tenha vida, e mais sem fiel Eu só duro na minha vida, mas o bem que estiver Vai duro na minha vida, mas o bem que estiver Vai ser um fio, vai ser oito, vai ser oitinho Vai ser um fio, 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 vai ser um fio Vai ser um gavo, vai ser cachor, vai ser oitinho Vai ser um suencinho, vai ser jacusquito Vai ser um celular, um kit, vai ser oitinho Vai ser vindo, vai existir, vai ser oitinho Mas tem o seuずinho, para se desrever E nós sete amor, e de ser macho, pra valer E nós sete amor, e de ser macho, pra valer Vai ser o tipo, vai ser o tipo Mais amostigo, vai ser feirói Vai ser o tipo, vai ser o tipo Mais amostigo, vai ser feirói Oooooooooooooooooooooooo Vai agora Aí, pegaram a Mala da serra Valeu Gostaria de dizer a felicidade do Altur, da satustração de estados aqui Mais uma vez essa festa maravilhosa Que é horrível e a festa de INVERSAIL da cidade também Obrigado a toda a prefeitura municipal de Mala da Serra Em nome do prefeitão Ernest E a primeira dana, kek, kek Vice-prefeita Tânia Macedo e que regala o presidente da Câmara e todos os diretores também, os nossos agradecimentos. Ao nosso particular amigo, deputado Jó, Tiago Marado, grande Tiago, um abraço, Tiago. Obrigado a eu, deputado Teócio Ebreus. Obrigado a toda a policia organizadora dessa festa maravilhosa. Abraço ao filho do governador, que é isso, aí presente. E obrigado ao bom Deus por estar cantando mais uma vez nesse formato de Deus aqui do Paraná. Especificamente a Bela e Sintática, Maurá da Serra. Obrigado, gente, obrigado. Na verdade, a festa é de todos vocês, mas o presente é nosso que estávamos aqui, mostrando o nosso trabalho e compartilhando a alegria de cada um de vocês. MCM, Produções em nome do adversário Newton, os nossos agradecimentos também, Banda Charme, enfim, a todos vocês que realmente batalham para uma festa sempre melhor. Que há no dia também, nosso abraço em Ginais. Muito obrigado, é divertido também. Antes de começar a cantar, quero ouvir uma mãe que passou bem animado, com bastante energia. Boa noite, Mara da Serra! E aí, gente, eu e essa galera comigo chegava bem animado também, viu? E aí, eu, 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 eu! Muito obrigado pela presença de todos. A gente vai ser até um pouquinho essa chupa. Dançem com a gente, cantem com a gente, que a festa é pra vocês. Tá pra ganhar? Para não me festa, para não me vai dançar, lá de vinho, lá de vinho. Quem quiser me grita aqui, ó. O CD e BB, que é César de Paulinho, o senhor de estrada com orquestra. Tá aqui o nosso trabalho recente, CD e o primeiro dia também. E um projeto maravilhoso, onde participam muitos artistas da música sertaneja, da antiga. Só uma vez, só clássicos da música sertaneja. E, a gente sabe o que é difícil, às vezes, a pessoa vai na loja e não encontra o trabalho. E se encontra, é muito caro. Então, sempre aqui, um preço convidativo, um preço legal, pra todos vocês adquirirem quem quiser a conta cá. E pra passar o bem pra vocês, além de ter lá na mesa de som, tá? A análise de som vai ter isso pra tudo. E pra passar por vocês, tá aqui o panzinho. Tá bem. E aí! E rapidinho, a rir, o preço é popular, quem quiser adquirir, é barato. A loja, todos os DVDs, que são diretamente autografados pra vocês. Tá legal? E o preço é baratinho, nós temos um fomzinho que vai fechar aí, com todo o pessoal. O preço é 50, é que se vinha, é barato, não vai lá, vai lá. O segundo, a linha autografada original, é o CV, DVD, tanto no outro, muito interno. Então, você vai me, autônico, a sua área, um abraço. Tenho certeza que a comissão organizadora não envia esportes pra fazer mais essa festa bonita. Aqui em Malata Seda, tenho certeza que é só pra você. E eu quero ver todo mundo entendendo. É por você! Só! Só por você, você, eu sou aniversário. Olha a sua! É por você! Só por você! Ah! Uh! U! Uh! 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 Esse viver, só por viver, é por você Esse não sei o que fazer, é por você Esse é coar sem as ações, é por você É por você, só por você Esse parar pra pensar, é por você Esse fingir, mas vai ter, é por você Esse desejo de sofrer, é por você É por você, só por você Só por você É a minha vida, tem sentido Você avisa que é santo, é o mesmo porquê É por você, só por você É por você, só por você Repórter berimbau, polêmico, investigativo e o mais bem informado do Rádio Paranaense É por você 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 É por você